Essas câmeras de monitoramento flagraram toda a ação do menor nesse hortifrute. Repare que o adolescente se depara com as grades e parece pensar em alguma forma de abrir. Ao conseguir, ele entra rastejando no estabelecimento, vai até uma mesa e pega o dinheiro. Mas essa história não acaba por aí não. Seria cômico se não fosse trágico, né? Um rapaz de 17 anos, depois dele furtar, ele ainda deu tempo dele chupar um abacaxi, é isso mesmo? Então, pelo que apareceu nas filmagens aí, antes dele ir embora, ele ainda se deliciou do meu abacaxizinho aí. E como que foi isso? Então, nós chegamos aqui na parte da manhã, minha esposa, né? Pra abrir a frutaria e ela deparou com a grade estourada. Aí na hora ela já me ligou, né? A gente veio até o local, puxou nas câmeras e deparou com a grade estourada. E já em seguida, na filmagem, à meia-noite e meia, constou a entrada do indivíduo, né? No nosso estabelecimento aqui. Ele pulou, né? Ali, chegou aqui e estava com o cadeado, né? Como é que foi isso? É, a gente coloca o cadeado, né? Pra ter mais segurança, igual todo comércio coloca. E ao deparar com os cadeados aqui, colocado, que são dois cadeados e uma tranca. Então, realmente não teria como ele entrar, pelos cadeados e a tranca. Aí ele ficou estudando a grade, como ele fazia pra poder conseguir entrar. E achou que estourando ela seria mais fácil, né? Do que tentar abrir os cadeados. E foi o que ele fez e ele conseguiu. Com a força dele, ele estourou a grade e passou por dentro da porta aqui. Esse é o mesmo adolescente que dias atrás furtou um supermercado no bairro Ipanema. De acordo com a polícia, ele já soma aproximadamente 77 ocorrências registradas na delegacia. Dessa vez, segundo o dono do hortifrute, o ladrão não teve muita sorte não. Porque o proprietário não costuma deixar muito dinheiro no local. Como se diz, frutaria aqui a gente não tem dinheiro. A gente tem verdura, fruta. Então, como ele não achou nada, ele achou só algumas moedas, pegou as moedas. Achou uma faca também e na hora da saída ele pegou um abacaxezinho pra chupar ele.